Pois é, como eu ia dizendo Você tem que se cuidar Se não vai ser muito chato Ver você do lado de lá Eu quero te ver aberto Quem avisa, amigo, é Você tem que ser maluco Você tem que ser maluco Todo mundo Deixe de ser mal-humorado Pegue a viola e venha fricar Peguei, peguei, peguei 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 Você anda meio desligado, já é hora de ligar Também já passei por isso, agora sou do lado de cá Eu quero te ver aberto, quem avisa amigo é Você tem que ser maluco Você tem que ser maluco Todo mundo, deixe de ser mal-humorado Pegue a viola e venha brincar Pegue a viola e venha brincar Pegue a viola e venha brincar Tchau, tchau.